Santo, 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 Senhor Deus Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, osana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor, osana nas alturas. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Vamos rezar a paz e o domine. Hoje as meditações todas são de Santo Afonso Maria de Ligório. Dividimos em duas partes. Hoje será a parte 1, quinta-feira que vem, a parte 2. E assim consecutivamente. Quando nós fizermos aqui essa oração do Horto das Oliveiras, essa paz e o domine de Santo Afonso Maria de Ligório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Meus irmãos, pode colocar as suas intenções de oração nos comentários. Já peço a você, coloca o nome do seu padre, do seu pároco, daquele padre que você quer rezar por ele. Talvez um padre que você sabe que está perdido. Talvez um padre que você admira. Talvez um padre que você vê que ele é um padre em busca da santidade e você quer rezar por ele. Meu Deus e Pai, em resposta à palavra do vosso Filho no Monte das Oliveiras, vigiai e orai comigo. Pedimos a vós, aceitai-nos como auxiliares especiais de vossos sacerdotes, em nome dos quais oferecemos a vós, cada quinta-feira, como um sacrifício de amor. Com desejo fervoroso, eu me ofereço-vos, ó Pai, com completa confiança, juntamente com esta celebração da Passio Domine, como um sacrifício de amor em favor de todos os sacerdotes. Tomai este sacrifício e transformai-o no vinho para o cálice do fortalecimento. Então, Pai, enviai vossos santos anjos com este cálice para fortalecer os sacerdotes, especialmente o nome, esses sacerdotes que foram colocados aqui nos comentários. Mãe dolorosa, peço-vos pelo sofrimento na morte de vosso Filho, que ofereçais ao Pai Eterno o precioso sangue que jorrou das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado pelos pobres sacerdotes transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime invocação, para que, quanto antes, voltem junto ao bom pastor. Amém. Agora, meus irmãos, faremos a oração preparatória para a meditação da paixão. Espírito Divino, iluminai minha inteligência, inflamai meu coração enquanto medito na paixão de Jesus nosso Senhor. Ajudai-me a penetrar neste mistério de amor e sofrimento do meu Deus, que feito homem sofre, agoniza, morre por mim. Ó Eterno, ó Imortal, desceia até nós para sofrer o martírio inaudito, a morte infame sobre a cruz no meio de insultos, de impropérios, de ignomínias, a fim de salvar a criatura que o ultrajou e continua a atolar-se na lama do pecado. O homem saboreia o pecado e, por causa do pecado, Deus está mortalmente triste. Os tormentos de uma agonia cruel fazem-nos suar sangue. Não, não posso penetrar neste oceano de amor e de dor sem a ajuda da vossa graça, ó meu Deus. Abri-me o acesso à mais íntima profundidade do coração de Jesus, para que eu possa participar da amargura que o conduziu ao Jardim das Oliveiras, até as portas da morte, para que me seja dado consolá-lo no seu extremo abandono. Ah, pudesse eu unir-me a Cristo, abandonado pelo Pai e por si próprio, a fim de expiar com Ele. Mãe, Maria, Mãe das Dores, permiti que eu siga Jesus e participe intimamente da sua paixão e do seu sofrimento. Meu amigo, querido anjo da guarda, velai para que as minhas faculdades se concentrem todas na agonia de Jesus e nunca mais se desprendam. Amém. Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrado na sua presença divina, através desta tela, suplico ao teu amorosíssimo coração que me admita a dolorosa meditação de sua paixão, durante as quais, por nosso amor, tanto sofrestes no teu corpo adorável e na tua alma santíssima, até a morte de cruz. Ajudai-me e dai-me a graça, o amor, a profunda compaixão e a compreensão dos teus sofrimentos, enquanto agora medito na tua paixão. Ó misericordioso Senhor, ofereço-te a vontade e o desejo que tenho de meditar a tua dolorosa paixão e aceita a minha amorosa intenção e faz com que seja de proveito para mim e para todos. Dou-te graças, ó meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo e para te agradar ainda mais, tomo os teus pensamentos, a tua língua, o teu coração e com eles pretendo rezar, fundindo-me inteiramente na tua vontade e no teu amor. Por fim, estendo os meus braços para te abraçar e apoio a minha cabeça no teu coração. Desta maneira, pretendo meditar. Amém. Este aqui, meus irmãos, é o momento de nós apresentarmos a Deus a nossa oração pessoal. De nós apresentarmos a Deus o que nós podemos fazer para estar junto de Jesus nesta hora aqui da noite, rezando com Ele. Tudo isso que nós rezamos até aqui, que se faça presente em nossas vidas. nós pedimos também, Senhor, por cada um desses pedidos de oração. São tantas pessoas que rezam tantos pedidos aqui, Senhor. Ouve o pedido da Maria G, Senhor. Ela sempre clama a sua misericórdia, sempre clama a sua misericórdia pela sua igreja, pelos seus filhos. Olha, Senhor, para os pedidos da Elielma, do Roan, da Cecília, da Conceição Souza. São tantas pessoas, Senhor. Maria Helena Marques, Matilde Lima, Núbia Silva, Celia Inácio, Regilene Siqueira. São tantos pedidos de oração, Senhor, que as pessoas apresentam aqui, Senhor. diariamente, na hora da misericórdia, na hora, Senhor Jesus, das orações que nós fazemos à noite. Olhai, Senhor, com bondade. Porque a sua bondade, Senhor, ela perpassa aquilo que as nossas limitações e as nossas limitações, Senhor Jesus. As nossas limitações, elas param em nós e nós queremos, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, que a Tua vontade, ela aconteça nas nossas vidas, mas nós não podemos parar, Senhor, de clamar, de pedir, de rezar. Nós não podemos, Senhor Jesus. São tantas pessoas que passam por aqui, Senhor, diariamente, pedindo as diversas milagres, diversas graças, diversos, Senhor Jesus, diversas coisas que acontecem, Senhor, diariamente em suas vidas. Por isso que eu te peço, Senhor Jesus, olhai com bondade os pedidos da Clarinda, Senhor. Clarinda Dias, que pede sempre pela conversão da família, que pede sempre pela conversão do mundo inteiro, Senhor. Olhai, Senhor Jesus, para a do Carmo Pires, a Graciele Monteiro, a Cidinha Gomes, Senhor Jesus, a Bianca Lopes, a Rivanda Teixeira, a Rosélia, a Graciele Monteiro, ZS, que não dá para saber, Senhor Jesus, mas pede pelas almas do purgatório, a Luana Silva, Lucas Silva, Senhor. São tantos pedidos de oração, Senhor, e o Senhor conhece o coração dessas pessoas. O Senhor conhece, Senhor Jesus, o coração de cada uma dessas pessoas que vem até aqui e que está aqui com você, Senhor Jesus. A Niedja, a Márcia Benini, são tantas pessoas, Senhor Jesus. Eu gostaria de falar o nome de todas, mas o Senhor sabe dessas. A Vini e a Anísio, são tantas, Senhor Jesus. Tantas pessoas que diariamente apresentam seus pedidos de oração aqui, Senhor. A Conceição Muniz, a Denilza, a Ana Paula Estiavo, a Maria, a Ana, a Dona Ana, a Derca Maria, a Marlene Lopes. Senhor, o Senhor conhece os pedidos do coração de cada um. A Maria Terezinha, a Tânia Moreno, a Maria do Carmo, Chalegre, a Lucimar, o Mozart Ribeiro, a Marilene Aquino, são muitos pedidos de oração, Senhor, que nesse momento que é próprio para isso, eu quero apresentar, Senhor Jesus. A Glaucia Pereira, a Tânia, a Tânia, Senhor Jesus. São muitas pessoas que apresentam, Senhor Jesus, os seus pedidos de oração. Maria Nelly, Taylan Andrade, a Talita Pimentel, a Eliandra Soares, Eduardo Reis, Maria Madalena Souza. São muitos pedidos, Senhor Jesus. a Juliana, a Catiucia, Catiucia que está todos os dias conosco aqui, Senhor, também. A Marilene, a Roseane, a Maria, são tantas Marias, Senhor Jesus. O José, a Márcia, a Cristina e a Cristiane, a Cris que está aqui, Senhor Jesus, nos comentários. São tantas pessoas, Senhor. E o que nós queremos, antes da meditação, apresentar todos esses pedidos que aparecem aqui, Senhor. Esses pedidos e os que já passaram. Apresentamos todos eles a Ti, Senhor. Apresento a Ti, Senhor, todos os membros desse canal. Todas as pessoas que ajudam financeiramente esse canal, Senhor. Que nos faz tentar sermos melhor a cada dia com os equipamentos, Senhor. Te entregamos todas as pessoas inscritas nesse canal, Senhor. Que tem o desejo de viver a fé católica. Te apresentamos todas as pessoas que são inscritas no nosso canal Reserva, Senhor. Que sabem um pouco de como lidar no dia a dia com a família cristã, com a família católica. Te apresentamos todos os inscritos dos nossos canais, Senhor. Para que todas as pessoas sejam abençoadas por Ti. Para que todas as pessoas, Senhor Jesus, consigam experienciar um pouquinho desta agonia do Senhor no Horto das Oliveiras, ensina-nos, Senhor, a apresentar a Ti os desejos do nosso coração e aqueles desejos que não são realizados, aquelas dores que nós passamos diariamente, Senhor. Que elas sirvam, Senhor, para estar junto de Ti. Junto de Ti aqui no Calvário, aqui no Horto das Oliveiras, Senhor Jesus. Olhar para Sandra Souza, para o Cássio Roberto, para a Carmen Pirote, Maria Luciana, Iraci, Júlio César, Rogério, Afonso, Conceição, Jovelina. Olhar, Senhor, para todas essas pessoas. Geraldo. Olhar aqui, Senhor, para todas essas pessoas. Pelo Éder, pela Glaucia. Olhar, Senhor, Olhar, Senhor, para todas as pessoas. Graças e louvores sejam dadas em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agora nós faremos a meditação do suor de sangue e a agonia de Jesus, nosso Senhor, no Horto, por Santo Afonso Maria de Ligório. Contemplai, como o nosso amorosíssimo Salvador, chegando ao jardim de Getsemane, quis dar começo a sua dolorosa paixão, permitindo que os sentimentos de temor, de tédio e de tristeza viessem aflingi-lo com todas as suas consequências. Começou a ter pavor e angustiar-se e entristecer-se, como diz Mateus 26, 37 e Marcos 14, 33. Começou, primeiramente, a sentir um grande temor da morte e das penas que teria em breve de sofrer. Começou a atemorizar-se. Mas como isso é possível? Não foi, então, ele que se ofereceu espontaneamente a sofrer tais tormentos? Foi sacrificado por ele mesmo ou quis? Não foi ele que tanto desejar o momento de sua paixão, tendo dito pouco antes, desejei ardentemente comer essa páscoa convosco? E agora, como é que está tão cheio de temor de sua morte que chega a rogar a seu pai que dela o livre? Meu pai, se for possível, possível, afastai de mim este cálice. São Beda, o venerável, responde, pede, se afaste o cálice para mostrar que é verdadeiramente homem. Nosso amantíssimo Senhor muito desejava morrer por nós para, com sua morte, pantetear-nos com o amor que nos tinha, mas para que os homens não pensassem que ele tinha tomado um corpo fantástico, como afirmam alguns hereges, ou então, por virtude de sua divindade, ele tivesse morrido sem experimentar nenhuma dor, fez essa súplica a seu pai, não para ser atendido, mas para nos dar a entender que morria como homem e morria atormentado com o grande temor da morte e das dores que a deveriam, que a deviam acompanhar. ó Jesus amabilíssimo, quisestes tomar sobre vós a nossa timidez para nos conceder a vossa coragem e nos sofrer os trabalhos desta vida, sede bendito para sempre por tanta piedade e amor, que todos os corações vos amem quanto a vós desejais, e mereceis. Façamos uns minutinhos de silêncio e voltamos com a Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. começou a angustiar-se, começou também a sentir-se um grande tédio das penas que lhes estavam aparelhadas, quando se está desgostoso, até as delícias enfastiam. ó, quantas angústias inseparáveis de tal tédio não deveria causar a Jesus o horrendo aparato que então lhe passou pela morte de todos os tormentos exteriores que deveria martirizar horrendamente o seu corpo e sua alma bendita. Apresentaram-se distintamente diante dos seus olhos todas as dores que deveria sofrer, todos os escárnios que deveria receber dos judeus e dos romanos, todas as injustiças que lhe fariam os juízes de sua causa e de modo particular se lhe apresentou à mente a morte dolorosíssima que teria de suportar abandonado de todos dos homens e de Deus no mar de dores e de desprezos e foi justamente isso que lhe ocasionou um desgosto tão amargo que o obrigou a pedir conforto ao seu Pai eterno ah meu Jesus eu me compadeço de vós vos agradeço e vos amo apareceu-lhe então um anjo do céu que o confortou conforme Lucas 22 43 veio o conforto mas este mais aumenta do que lhe alivia a dor de São Beda sim porque o anjo confortou para padecer mais por amor dos homens e para a glória de seu Pai oh quantas angústias vos causou vos causou este vosso primeiro combate ó meu amado Senhor no decorrer de vossa paixão os flagelos os espinhos os cravos vieram uns após outros atormentar no orto porém os sofrimentos de toda a vossa paixão vos assaltam todos juntos e vos afligem ao mesmo tempo e vós aceitastes tudo tudo por meu amor e por meu bem ah meu Deus quanto me penaliza não vos haver amado pelo passado e ter-te antiposto os meus gostos criminosos a vossa santa vontade detesto-os agora mais que todos os males e me arrependo de todo o coração Jesus perdoai-me Jesus perdoai-me se você puder escreve isso nos comentários se você estiver aí rezando comigo reze comigo assim Jesus perdoai-me Jesus perdoai-me Jesus perdoai-me Jesus perdoai-me perdoai-me Jesus perdoai-me Jesus perdoai-me Jesus perdoai-me Jesus perdoai-me Jesus perdoai-me Jesus perdoai-me peçamos a força e o auxílio da Virgem Mãe Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém começou a entristecer-se e a magoar-se com o temor e com o tédio começou Jesus nosso Senhor a sentir ao mesmo tempo uma grande melancolia e aflição de espírito mas Senhor não fostes vós que infundistes tão grande alegria aos vossos mártires no meio dos tormentos que chegavam até a desprezar o sofrimento e a morte como é que vós ó meu Jesus que destes tanta alegria aos vossos servos na morte escolhestes para vós uma tristeza tão grande ao morrer ó alegria do paraíso que alegrais o céu e a terra com o vosso júbilo porque vos vejo agora tão aflito e tão triste e vos ouço dizer que a tristeza que vos aflige é suficiente para dar-vos a morte minha alma está triste até a morte diz o Senhor em Marcos 14 34 porque meu Redentor ah já vos compreendo não foram tantos os sofrimentos de vossa paixão quanto os pecados dos homens entre estes os meus que vos causaram então aquele grande temor da morte tanto o verbo eterno tanto o verbo eterno amava o seu pai quanto odiava o pecado do qual bem conhecia a malícia por isso para tirar o pecado do mundo e para não ver mais seu amado pai ofendido ele veio à terra e fez-se homem e resolveu sofrer uma paixão e uma morte tão dolorosa vendo porém que apesar de todas as suas penas ainda se cometeriam tantos pecados no mundo esta dor diz São Tomás superou toda a dor que qualquer penitente jamais sentiu por suas próprias culpas e excedeu igualmente qualquer pena que possa aflingir o coração humano e a razão é que todos os sofrimentos dos homens são sempre misturados de alguma consolação mas a dor de Jesus foi pura sem limitivo suportou a dor pura sem mistura de nenhuma consolação ah se eu vos amasse se eu vos amasse ó meu Jesus vendo o quanto padecestes por mim doces se tornariam todas as dores todos os opobrios os maus tratos deste mundo concedem-me concedem-me peço-vos o vosso amor para que sofra com gosto ou ao menos com paciência o pouco que me é dado sofrer não permitais que eu morra tão ingrato a tantas finezas de vosso amor nas tribulações que me sobrevierem proponho dizer sempre meu Jesus abraço estes sofrimentos por vosso amor e quero suportar-vos com prazer meu Jesus abraço estes sofrimentos por vosso amor e vos quero suportar para com para vos com prazer Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém meus irmãos se vocês ficaram comigo até aqui rezando esta paz e o domine nesta terceira parte nós vamos oferecer as gotas do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nesse momento cada pessoa pode oferecer em silêncio as gotas do preciosíssimo sangue pelas diversas intenções do seu coração em especial pela igreja pelos sacerdotes nós podemos rezar então você pode rezar aí baixinho ou pode colocar aqui nos comentários também a sua a sua oração meu Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta hora da sua dolorosa paixão e agonia no Horto das Oliveiras suplicamos uma gota do vosso preciosíssimo sangue pelo Papa Bento XVI nosso Papa Emérito Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta hora de vossa dolorosa agonia no Horto das Oliveiras suplicamos uma gota do vosso preciosíssimo sangue pelo Papa Francisco Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta hora de vossa dolorosa agonia no Horto das Oliveiras suplicamos uma gota do seu preciosíssimo sangue por todos os bispos ordenados do mundo inteiro pedimos em especial pelo nosso bispo Diocesano Senhor Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta hora de vossa dolorosa agonia no Horto das Oliveiras suplicamos uma gota do vosso preciosíssimo sangue pelo nosso presidente da república Jair Messias Bolsonaro Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta hora de vossa dolorosa agonia no Horto das Oliveiras suplicamos uma gota do vosso preciosíssimo sangue por todos os governantes todos os governadores e prefeitos deste nosso Brasil Senhor e Salvador Jesus Cristo Nesta hora de vossa dolorosa agonia no Horto das Oliveiras suplicamos uma gota do vosso preciosíssimo sangue por todas as famílias principalmente aquelas que rezam conosco agora esta Pace o Domine Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta hora de vossa dolorosa agonia no Horto das Oliveiras suplicamos uma gota do vosso preciosíssimo sangue por todos os jovens que sofrem com as drogas e com o álcool Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta hora de vossa dolorosa agonia no Horto das Oliveiras suplicamos uma gota do vosso preciosíssimo sangue por todos os inscritos deste canal